Agora, número 10-0-8-8. Um passo à frente. Quando você foi embora, eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora em que quebrar a cara, vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque ele faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Obrigada. Eu disse o seguinte, que você não havia me... Que você não havia me emocionado. Então, eu amo você Obrigada. Obrigada. Obrigada.